O que é que tem nessa caixa? Nessa caixa são mensagens de meus alunos. Pode tirar aí, pode ir tirando aí pra mim, tia Luísa. E tem muito lá dentro ainda. É, não é alguns aqui. Meu Deus. Olha os cartões de Natal, né, tia Luísa? Confeccionados, que era mais importante.